Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, coordenador, genital, Francisco, Jorim Moraes. E vocês vão passar para o país do meu sacado E-C-U-M-E-C-O Tchau! Amém. 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 Abertura 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 O que é isso? O que é isso? Toda forma, mas tá... Fá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.